Foi uma vitória por diferença pequena, mas uma vitória fundamental para a democracia no Brasil. A Câmara dos Deputados tinha que decidir se o deputado Chiquinho Brasão permaneceria ou não preso. Ele é acusado de ser um dos mandantes da morte de Marielle Franco e do motorista Anderson. Foram seis anos até que a Polícia Federal entrasse no caso e descobrisse os mandantes. Então estão sendo acusados como mandantes. Domingos Brasão, Chiquinho Brasão, são dois irmãos, e o delegado Rivaldo estão presos. Pelas regras, no Brasil, um deputado federal quando é preso precisa que a Câmara autorize. Vai permanecer preso ou não? Bom, houve um grande movimento dos bolsonaristas para soltar o Chiquinho Brasão. E olha, quando ele foi preso, tentaram espalhar nas redes sociais aquelas mentiras. Ah, na verdade, ele nem é ligado ao Bolsonaro, ele é mais próximo do PT. O que era uma mentira deslavada, né? Ele fez campanha, tem imagem, olha, fazendo campanha para o Bolsonaro em 2022. Ele é assim com o Bolsonaro, com o Eduardo Cunha, toda a turma da extrema-direita. Bom, mas se faltava alguma coisa para comprovar, a família Bolsonaro entrou em campo. Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo pedindo, pelo amor de Deus, soltem o Brasão. Vamos ver um trechinho. O deputado Brasão, ele está sendo acusado do assassinato da vereadora Marielle Franco. E eu não posso admitir que, ainda com o processo a percorrer, ainda com a possibilidade da ampla defesa do contraditório, e atropelando a Constituição que fala que nós, deputados, só podemos ser presos em flagrante delito de crime inafiançável, venhamos realmente a ir para a cadeia. O que menos importa na votação de hoje é a liberdade individual do deputado Brasão. O que mais hoje nos importa é saber se nós vamos seguir a Constituição ou se amanhã seremos reféns dessa nossa votação de hoje. Jair Bolsonaro espalhou esse vídeo. O partido dele fechou a questão. É para soltar. Por quê, hein? Qual é o medo? Por que eles estavam tão desesperados? O medo é que Chiquinho Brasão, que é apontado como um político que tem ligações com a milícia no Rio de Janeiro, entregasse vários esquemas criminosos, de corrupção, envolvendo, entre outros, os integrantes da família Bolsonaro. Então foi uma mobilização poderosa da extrema-direita. E a extrema-direita perdeu. Por 277 votos contra 129, a Câmara manteve Chiquinho Brasão preso. Houve até uma comemoração dos deputados mais progressistas, o pessoal do PSOL, afinal a Marielle era do PSOL. Mas houve também o voto de partidos de centro, MDB, PSD, partidos que não quiseram se aliar com a extrema-direita, com essa frente em defesa da milícia. Quem saiu derrotado também? Arthur Lira, o presidente da Câmara. Olha, ele fez várias manobras no dia para facilitar a vida dos bolsonaristas, para esvaziar o plenário, para ter muita abstenção e saiu derrotado. A vitória da democracia, dos setores que querem a punição dos responsáveis pela morte de Marielle, foi por apenas 20 votos. Com isso, a frente parlamentar dos amigos da milícia sofreu uma grande derrota. Delegados, pastores, o partido do Bolsonaro, toda essa gente que tem um discurso assim, bandido bom é bandido morto. A gente não dá moleza para bandido. Mas na hora H, ficaram sem discurso, porque quiseram aliviar para um deputado acusado de ser mandante de um duplo homicídio. É gravíssimo. Por que a família Bolsonaro deixou as suas digitais nessa operação para tentar salvar o Chiquinho Brazão? Porque tem medo. Tem medo que Chiquinho Brazão na prisão? Delate. Conte o que sabe sobre o mundo do crime no Rio de Janeiro. Por isso, tanta mobilização e, apesar disso, uma derrota. Então, os setores democráticos podem, sim, comemorar, apesar da margem estreita. Da vitória. A gente pode observar também que o bolsonarismo raiz, esse que vai para a defesa de um miliciano, tem esse tamanho. 129 votos, 130 votos no Congresso Nacional. Não é pouco. Mas significa que há setores de centro que não querem embarcar na defesa deslocada do crime. Setores que pertencem a outros partidos aí e que preferiram ficar contra o bolsonarismo e contra o Arthur Lira, nesse caso. Uma derrota significativa para a extrema-direita num momento de ofensiva do bolsonarismo com apoio de atores de fora do Brasil. Estamos falando do fato de que, nessa semana que passou também, Elon Musk, o dono do ex-Twitter, agora chamado de X, um bilionário que mora nos Estados Unidos, nasceu na África do Sul, entrou na guerra. Entrou para fazer o discurso exatamente que interessa aos bolsonaristas. O Elon Musk espalhou por aí que o Alexandre Moraes é um ditador. Que ele mandou várias notificações, mandando tirar contas do ar e que o Twitter e o X não podem fazer isso, que não vão admitir. Olha, o Elon Musk segue as regras na China, segue na Índia, segue na Arábia Saudita e está vindo querer cantar de galo aqui no Brasil. É um bilionário estrangeiro que não quer respeitar as regras no Brasil. Tem regra. Não pode. Sujeito que prega derrubada de governo, golpe de Estado, que espalha mentira, tem que ser punido. O Elon Musk fez o discurso que interessa aos bolsonaristas e disse que não ia mais tirar conta nenhuma do ar e chamou o Alexandre Moraes de ditador e falou que o Alexandre Moraes pesou o dedo na eleição a favor do Lula e disse assim o Lula está na coleira do Alexandre Moraes. Chamou o Lula de cachorro. Então, um sujeito abusivo, o Alexandre Moraes colocou o Elon Musk num dos inquéritos lá no Supremo Tribunal Federal, no inquérito das fake news. Foi um ataque à soberania do Brasil com apoio dos bolsonaristas. Eles já tiveram nos Estados Unidos para denunciar o Brasil. Dizem que estão articulando até sanções econômicas contra o Brasil. É uma gente que joga contra o Brasil. Eles têm 130 votos no Congresso, mas eles podem se isolar se partirem para uma ação muito treslocada. ocuparam as redes sociais. Ocuparam. Colocaram o Elon Musk para atacar o Brasil. Sim. Mas do ponto de vista prático, o que isso significou? Nada. Perderam no voto na questão do brasão, o Bolsonaro continua sendo investigado e o X, o Twitter, vão ter que cumprir as regras aqui do Brasil. Elon Musk tem interesses econômicos aqui também, além de querer agradar a família Bolsonaro porque ele é de extrema-direita. Então, o Elon Musk é de extrema-direita, é amigo, é próximo de Netanyahu, de Israel, daquele da Hungria, o Orban, do Trump, do Bolsonaro, do Milley, da Argentina. É uma frente de extrema-direita atuando e, no caso aqui, atuando para enfraquecer o governo do Brasil e o Supremo Tribunal Federal. Mas ele também tem interesses econômicos porque ele produz carros elétricos e está preocupado porque os chineses estão avançando com os carros elétricos aqui no Brasil, implantando uma fábrica na Bahia e ele tem interesse no lítio. É um material que tem muito na Bolívia, tem minas também aqui no Brasil. Ele está de olho. Se vira um governo de extrema-direita aqui no Brasil, um bolsonarista, ele está de olho em ficar com essas reservas em ser o grande amigo de um governo de extrema-direita no Brasil. Então, o Elon Musk está trabalhando para derrubar o governo por interesse econômico também aqui no país. É algo que a gente não pode aceitar. É um ano decisivo. Eles estão fazendo uma espécie de experimento. Vamos ver se no Brasil dá certo para que, em novembro, possam fazer também esses ataques de terrorismo nas redes sociais na eleição dos Estados Unidos, onde Trump, da extrema-direita, tenta voltar ao poder disputando contra Biden uma eleição decisiva também para nós aqui no Brasil. Se Trump ganhar, o bolsonarismo ganha um aliado lá nos Estados Unidos. Temos que ficar de olho nisso e enfrentar esta aliança internacional de extrema-direita que é perigosa e coloca em risco a democracia no mundo inteiro. e o bolsonarismo no mundo inteiro. E o bolsonarismo e o bolsonarismo que é o bolsonarismo que é feito Obrigado.